Bom dia, boa tarde, boa noite família! Tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus família! Sejam bem-vindos aqui no canal, já se inscrevam, curte, comenta, compartilha bastante aí ó! Porque agora eu vou contar as novidades da casinha de vó! Então bora, pra vocês querem por dentro! Continuando o nosso vídeo anterior família, olha, a água já foi instalada, a caixa d'água lá, já tem água lá dentro Tem registro pra tudo que é contelado aqui ó gente, ó! Vamos ver aqui, lá é a água da rua, que vai passar direto um cano Deixou uma água ligada direto na rua pra lá titio avô? É! Ah! Vai passar no tanque né, e subir lá pra caixinha da água lá de cima Ah! Aí ela desliga aqui no registrinho aqui ó! E é a que desliga aí? Aí uma desliga aqui no registrinho pra subir pra caixa Que é a fina, a fina é só pra caixa, que é da rua Uhum! E essa aqui mais grossinha aqui é a que desce, a que fecha pra ir pra casa Uhum! Só tem essa aqui que dá! Olha lá a torneirinha, cabelo de fogo vai lá Ixi, olha gente ó, titio avô fez essas coisas aqui Então essa mais grossa Essa mais grossa aqui, titio avô, é o que desce da caixa É o que desce da caixa Que vai lá pra casa Vai lá pra casa Então no caso uns poucos é limpar a caixa d'água que vai lá pra casa É só desligar aqui, que aí não vai água pra lá Não vai água pra lá Essa daqui ó gente, essa fininha É a água que vem da rua, que vem dali ó Aí dali, sobe pra caixa né? Isso! Aí que é o registrinho dela, pra não encher a caixa Pra não encher a caixa É Aí desliga aqui ó Não enche essa caixa d'água que fica aqui em cima Aí não enche, lava ela, limpa ela bonitinha E depois coloca pra encher de novo Aí vai pra lá esses canos Isso! Aqui é a água da rua? Não, essa é a água da caixa Essa aqui é da caixa? É, só que essa aí é quando Que é isso da caixa, aí tem que ter um suspiro de ar né? Ahn Aí se ficar com ar, você vem e abre essa Senão aí o ar vai desce tudo pra baixo e não sai água lá Ah, então vocês colocam essa daí é como um suspiro É Essa aqui não pode aguar não, que essa aqui é da caixa Ahn Aí quando dá alguma coisa pra lá assim A água acabar da rua, da caixa Aí volta com o ar, as coisas aí Aí abre as aqui, as outras Ahn Aí só o ar Pra tirar o suspiro Hum, entendeu Aí aqui ainda vai mais pra lá? Vai Aí aqui Aqui não vai fazer encanamento ainda Que é no... Não tem essa medida das coisas que vai fazer né? Ah Aqui vai fazer um lisserse ainda Lissercinho Ah, entendeu Agora aqui não vai cortar pra entrar lá pra dentro O telí subir e pôr a curtir aqui Pra pôr a torneira da pia A torneira da pia A torneira da pia A da caixa é só essa mesmo Que vai ali ó Ahn Até um registrinho só lá que fechou lá acabou Fecha tudo aí pra baixo Ahn Agora esse registrinho aqui é o que sobe lá pra cima Esse daí é o que sobe É Mas esse daí é caixa de... É a água da rua É a água da rua Pra encher caixa né Hum A caixa lencinho quanto pôr Aí acho que vai ser a torneira Entendeu Ah pôr Vai pôr a torneira linda Ahn Agora esse aí da... O... A diner A diner Vai ter que cortar a mão um pouquinho Pra passar ele aqui bonitinho aqui Pra chumbar certinho Que bonitinho Uhum Eu tô agora começar a chumbar esse meio aqui Eu vou chumbar mexer não Que vai... Vai tá esperando chegar as coisas pra fazer aqui né Uhum Aí eu acho que eu vou fazer ele certinho aqui já Cair ele certinho retorno Dá pra arrumar tudo aqui ó Uhum Arturo as coisas certinho Vai tá mexendo Vai tio avô Tá muito... Rápida Você tá um raio aqui pra mexer nas coisas Ah mãe que nós tá mexendo no meio final de semana né E pra nem eles lá Eles querem pintar Que as coisas elas começam esperando chegar né Uhum Material aí pra nós trovar pintar e arrumar por dentro É E começar a dar acabamento por fora né Aham É que por dentro ainda O moço vai vir ligar a energia né Vai passar a energia A pimenta que está lá Aham Vai instalar o banheiro só E passar pra pintura Ah não A pintura é rapidinho Acabou Por dentro já Agora a água já está instalada Só achar o rumo da pia ali O de que vim que gosta Já está de uma vez já Aham Aqui também tem outro esgoto né Aqui tem o do esgoto ainda Aham Vamos fazer o outro chão aqui Aqui vai o tanque né Aham Aí tem que pôr a curva lá Fazer o esgoto certinho aqui Aqui vai ter o O esgoto da pia É o esgoto da pia e do tanque vai ser junto aqui ó Aí vai passar a beirana aqui ó Ah Olha a parte de cano já está até ali já Já trouxe a Já tudo aí Tá As barras e as curvas Daí ó Vou bater um pouquinho de massa Vou chumbar lá até a da caixa Da torneira lá Os canos já estão tudo aqui Aí ó Para fazer o encanamento Hum Do tanque e da pia Ah não Tá tudo aqui Tá fácil Mas É só ir montando o gavajinho Vai rendendo aqui Mexe aqui Mexe ali Não para né Oho O senhor não para nunca Só vê o senhor fazendo as coisas Ah não Tá aí sempre né Tranquilo Na paz Mas agora vocês já adiantaram ali Falta pouco Falta aí Aqui para dentro já ligou Ligou as águas Queria dar uma lavada aqui dentro Aí Uhum Dá uma lavada nesses pios Para mostrar aí Vê esse carrinho bonito Aqui para dentro ligou a água? Ligou Aí sai a água na onde aqui? Aí sai a água nessas três aqui Aham E naquela lá de cima lá Que é lá o chuveiro Ah tá Mas aí o registro é desligado Tá O registro é desligado lá Se ligar lá sai Se ligar lá sai Se ligar lá sai Se ligar lá sai Aqui vê esse branco aqui É o que caiu onde já Não ligou direito né Aham Para ver que lado que era o registro que ele desligava Para ver o lado que desligava ele Agora é só montar as vasas Agora é só montar as vasas Agora é só montar as vasas Que vem antes de começar a pintura Que ele está Acabando de uma limpada boa nele Lixado mesmo É Tem que lixar aí Tem que lixar aí Cair o pó ali no chão Passar uma lavada boa nele Na casa Tá Ah você vai lixar aqui ainda? Ah tem que lixar né Catar esses lugares que ficam as coisas Porque tudo caro Bonita né Ah então falta lixar para poder lavar aqui Carta aí Você vê esses cantinhos aqui mesmo Aí que você vê Não tem um Que? É Esse lixo aí fica rentinho Bonitinho Aqui ó Aqui vem até um pão de areia Tá vendo? Ah Olha lá Tem um pão lá ó Você só passa assim a A lixa A lixa Já sai Aí fica bem Desse jeito aqui ó Aqui ó Aqui tá bom Mas mesmo assim é bom passar a lixa Só que você vê que ele não tá soltando Não tá Tá firma Agora tem lugar que passou a esponja né Ali mesmo para passar Por isso que eu não gosto de passar muito a esponja Ele só é da areia Hum Eu gosto de passar a esponja mais nos escapamentos assim ó Aham Aham Ah mas é assim mesmo titio avô Parece que as tomadas já tá tudo aqui também Chegou as tomadas As pós esboram Ó De duas tomadas é bom Ó Ó Eu não vi Eu não vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi É isso 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 aí é a torneira Ah É uma torneira É a torneira da pia aqui ó galera É a mesma torneira daquela lá É igual a da minha mãe É a mesma coisa que ela aparece É igual a da minha mãe Pode montar ali que é bonito Preta também Preta, da cor da pedra mesmo Vixe, que linda E ela é de montar Tem que montar ela ainda Aqui, ó Os negócios da luz Mãe colou tudo Olha, gente Os três pequenos e o grandão Acho que agora vai chegar o interruptor Vai começar a montar, né Olha lá em cima Para fazer aquela cor Esses filtros não faz não Aí só acho que é bem reto Lá para cá e desceu Aí, ó É que esses fios aqui É os mais É, os que vem lá da rua Da rua, né Isso Aí montando Ele vai para o minário Para todo lugar Já dava ligado É só um dia Aqui a casa Aí fica bom, hein É, ó Deixa o senhor trabalhar Ficou lá bonito Lá em cima Lá em cima ficou top Aí eu fui Deu uma rebocadinha Tinha uns copotinhos Que eu pus Os copotinhos lá Para dar um cabelmentinho Né Aí deu posição Para o frentinho da rua Aham Ah não Mas, vixe Ficou top ali Ficou bom Pode chegar a terra Aí de volta Aí O que Que vocês fez A emenda Ah, gente A galera No vídeo anterior Eu saí Lendo o vídeo Olha o gatinho Tá dando a volta Olha lá A emenda Que tem ali Ah Aqui, ó Ah, foi daqui Que vocês puxam a água Lá para dentro Agora jogou uma massinha No pé dele ali Acabou É a torneira Que fica para o lado de fora Aqui, gente Ó Eles pegaram a emenda Daqui e levaram para dentro Ela vem direto É de lá Para mim Ela corria assim O cano Ah A caneta de lá Não é Ela vem da rua Cada um vem com uma Para casa Aham Cada um tem uma Demais do poste Ela Qual a torneirinha Mais baixa Vocês abaixaram ela Ela estava bem alta Não é Aham Olha que chique Eita, tchau Vocês são inteligentes Demais Não dou conta De acompanhar vocês Não Aí o garotão Já dando a volta Aí, ó Bom que aqui É mais calmo, tia Aqui é Aqui é tranquilo Pode deixar andar Só tomar cuidado Com os carros Que estão passando Mas é muito pouco Aqui é pouco mesmo Pouca gente Aqui no Aqui que tiver A barra de um cênico Sem chaco Para ir É por aí É grande Mas só gratidão Continuar na obra E é isso aí família Um abraço a todos Para todos ter um domingo maravilhoso Muita paz Alegria Alegria É isso aí pessoal Um beijão para todos vocês Fiquem com Deus Não esquece E até o próximo Vídeo Deixa o Like Like, like, like É isso aí família E aí E aí